Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como faz pra você conseguir ter e ver os dados de pessoas que visitam o teu Instagram. É isso mesmo. Dados como pessoas que são de qual país são, de qual cidade são, idades, vários fatores aí que ajudam você a entender melhor quem é o teu público e tudo mais. A gente sabe, sim, tem uns insights no Instagram, mas essa plataforma aqui, além disso, fornece outras funções, outras coisas bem interessantes pra você e tem, claro, um insight muito bem interessante e de forma gratuita pra você aproveitar agora mesmo, tá? Então, posa a vinheta aqui e já vou mostrar pra você. Antes disso, quero só convidar você a se inscrever no canal, clica aí, se inscreve no canal e ajude o nosso canal rumo aos 20 mil, chegar logo aos 20 mil inscritos aí, tá? Se inscreve, ativa as notificações pra você acompanhar nossos vídeos toda semana, tá? Agora vamos lá pra tela mostrar pra você. Pessoal, pra isso vocês vão acessar esse site aqui, ó, tá? É o bit.ly.com, vou deixar na descrição pra facilitar pra vocês. Mas peço que você assista esse vídeo aqui pra você entender tudo que foi feito aqui, como ele funciona, pra você entender o passo a passo e fazer com que funcione tudo certinho pra você. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um mini site e esse mini site aqui, ele é colocado dentro do meu, na bio do meu Instagram, tá? Com isso, as pessoas que entrarem lá no meu Instagram, opa, tô atualizando aqui, mas já vai voltar. Então assim, seguindo, as pessoas que vão entrar ali no meu Instagram, elas vão acessar o link que está na bio e vai cair, vai abrir este mini site que abriu aqui, que mostrou aqui na tela pra vocês, que no qual tá atualizando minha tela aqui, não sei porquê. Eu tenho mania de ter muitas abas abertas aqui em cima, então fica, às vezes ele atualiza aqui, abre e fecha. Mas enfim, tá aqui. E aqui nesse mini site, olha que legal que é. Tem um vídeo aqui que eu gravei, vou deixar aqui no card pra vocês verem como criar esse mini site aqui pra vocês, tá? Você vai conseguir colocar grupos, WhatsApp, site de venda, produto que você quer divulgar, quer vender, tá? Todas as suas redes sociais, ele é bem fácil, tá? É aqui que você faz, aqui ó, você cria em page e já vem pra criar aqui, já mostra como você cria teu passo a passo, consegue adicionar muitas coisas. Isso tudo de graça, tá? Pra você fazer esse mini site aqui, tá? Bem legal, bem bacana, olha que legal que fica. E tá ali na minha bio, você pode acessar lá no meu Instagram, já me segue, tá? Já vai lá no meu Instagram, os Marcola, é oficial, já me segue lá, tá? E você vai visualizar esse link aqui, pode clicar lá pra você testar, ver como ele funciona. Pra bom, depois que você criou esse aqui, né? Como eu falei, o vídeo vai estar aqui no card pra você ver como criar. O intuito de você mostrar pra você como se consegue todos os dados das pessoas aqui que vão acessar. As pessoas que entram ali na tua bio e acessam o teu mini site, ele captura esses contatos todos, tá? E aí fica aqui, ó. Aqui em design, deixa eu só ver aqui em design, não, design não, track. Aqui em track, tá? Você pode também traduzir pra português, tá? Ele tá aqui todo em inglês, mas a gente pode traduzir ele aqui, ó. Ó, traduzir ele pra português. Então aqui, acompanhar, tá? Ó, intervalo das datas dos últimos sete dias. Como foi criado recentemente esse meu site aqui, eu criei, faz... Foi no dia que a gente fez o vídeo, mostrando como fazer, eu criei esse mini site aqui pra mim colocar. Então, ó, duas visualizações na página, ele já acompanha aqui, ó, dia 22 que foi criado, tá? Então ele já começa a marcar aqui, ó. Visite meu site, ativo, ó. Então, ó, pessoas aqui, ó, total de link. Participe do grupo, venda de produtos, tá? Que aqui, ó, site do meu venda de produtos e aqui embaixo tem pra entrar no grupo, tá? Então, ó, os cliques você já consegue acompanhar aqui as visualizações, cliques. Ó, país. Então aqui, visualizações de duas, né, 100%, qual país do seu visitante, tá? Brasil, aqui já mostra, né, que é do Brasil. Cidades, ó, cidades outros, né, aquele não pegou a cidade ainda, né, mas vai atualizar com certeza de quais cidades são os seus visitantes, tá? Então aqui, referência, Instagram, foram do Instagram, o tráfego que veio aqui, veio pelo Instagram, tá? São pessoas que chegaram pelo Instagram. E aqui, ó, dispositivos, também você consegue acompanhar os dispositivos que visitaram também tua conta. Quais são os dispositivos usados? Celular 1, área de trabalho 1 também, tá? Então, olha só que legal isso aqui, você consegue acompanhar todas as métricas aqui. E, tem mais, não é só isso aqui não, pessoal, temos aqui também a análise, tá? Então, se você clicar aqui em análise, olha só, tem aqui toda uma análise que você consegue aqui, ó, cliques, escaneamentos de dispositivos, que você vai ter aqui, cliques e varieduras de referências, quais são as redes sociais, por quais redes sociais mais os seus clientes, as pessoas vêm pra teu, visitam, né, o teu Instagram. Tem aqui o gráfico, né, de cliques aqui e tudo mais, Estados Unidos e Reino Unidos e tal, os locais que são mais visitados. Aqui, temos aqui com países e cidades, tá? Então, pra você, se também tá adicionando, você também pode adicionar módulos, então, o que você quer saber, quais são os dados que você precisa saber dessas pessoas, das pessoas que visitam a tua conta do Instagram. Então, isso é muito bacana. Sem contar que daí também você consegue aqui, ó, tá baixando, tá? A lista aqui das pessoas aqui, ó, tá? Todos eles têm um botãozinho pra baixar. Então, isso é muito bacana pra você que trabalha com anúncios, você que trabalha com influenciador, você que trabalha com agência, você, bom, público em geral, que quer saber e quer monitorar e quer saber como que tá tua conta no Instagram. Olha, ele fica legalzinho, fica bem bonito assim mesmo, tá? Então, é isso aí. Muito bem, muito bem, vídeo curto, mas eu espero ter ajudado você com essa dica sensacional aqui pra você conseguir todos os dados e conseguir acompanhar quem é o teu público que visita o teu Instagram, tá? Então, eu fico por aqui, grande abraço, se inscreve no canal, ative as notificações. Outra última dica, ali embaixo na descrição do vídeo tem um link pra você participar de um grupo de marketing digital. Por isso, em breve, vamos estar lançando o Subindo Vendas, o método Subindo Vendas, pra quem quer faturar na internet, aprender a vender produtos validados na internet, tá? Então, vai lá, corre lá, já clica lá, já entra no grupo, participa. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. E aí